O senhor falou que me amava, por eu amar meu fruto sem saber como ele era. E eu fiquei indagando, deve ser a estética, a genética, na minha mente. E quando o Layser nasceu, eu vi a surpresa. Ele disse pra mim, você é protestante. Eu disse a ele, se eu acho que amar a Deus é protestante, eu sou. Então, assim no termo, leve sua filha pra casa. Eu me sinto privilegiada em ter sido escolhida por Deus. Porque em meio a tantas lutas, em meio a tantos limites, que eu acho que é assim que eu posso falar. Mas eu tô aqui. Hoje, eu sou grata a Deus, pois eu falo, eu enxergo e eu escuto. Eu ainda pude concluir os meus estudos. E eu tenho sonhos que só Deus pode realizar. Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje você vai conhecer a história da jovem Laísa Isabelle, que nasceu com uma doença grave, chamada Mielo Meningocele. Ela chegou até a ser desenganada pela medicina. Mas, em Lucas 1,37, diz que para Deus, nada é impossível. O programa de hoje é sobre milagre, fé e resiliência. Fica com a gente, porque o Lição de Vida já está no ar. Laísa Isabelle Silva de Souza, filha de Josivan de Souza e Luciana Maria da Silva Santos. Ela nasceu na cidade de Olinda, no dia 6 de março de 1991. Com 22 horas de nascida, ela fez uma cirurgia na coluna, pois foi diagnosticada com Mielo Meningocele. Antes de realizar a cirurgia, a médica pediatra falou com sua mãe na maternidade, dizendo que achava difícil Laísa voltar, pois a cirurgia era muito grave. Mas, graças a Deus, ela voltou. A cirurgia foi um sucesso. Após 17 dias, sua mãe a viu no hospital, pois o parto era de risco. Sua mãe ficou apenas na maternidade por três dias após o seu nascimento. Ao vê-la, constatou duas sequelas, a paralisia e a hidrocefalia. O médico disse que se não operasse logo, a cabeça daquela pequena criança poderia explodir. Ele disse que ela não suportaria viver três meses cega, surda e muda. Seus pais decidiram levá-la para casa e ficaram em oração. Hoje, essa jovem se tornou um exemplo de persistência e superação. Glória a Deus! E já estão conosco a Laísa Isabelle e a mãe dela, a Luciana Maria. Sejam muito bem-vindas ao programa Lição de Vida. A paz do Senhor, Laísa! Amém! Eu queria dizer que para mim é um prazer muito grande estar aqui. Glória a Deus! O prazer é todo nome. Muito grande! Irmã Luciana, a paz do Senhor, bem-vinda! Senhor, minha querida, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Glória a Deus! Hoje vamos contar um pouco da história deste grande milagre que é a Laísa. Eu queria saber da mamãe, né, primeiro, como é que foi que a senhora soube, como é que a senhora recebeu esse diagnóstico, né, da doença da Laísa. O diagnóstico da doença de Laísa eu só soube depois que ela nasceu. Já tinha levado ela para outro hospital e para mim foi difícil, né, porque a médica disse assim, nas palavras dela, né, as palavras que a medicina usa. E para mim foi muito difícil, né, mas eu só tinha um ano e um mês de crente, né, de evangélica. Nova convertida. Nova convertida. E ali Deus, Ele já me provou, né, para provar a muitos que Ele é Deus na minha vida. Sua gestação foi tranquila? Como é que foi a gestação da Laísa? A gestação de Laísa não foi uma gestação fácil, né, porque antes, pelo SUS, era tudo mais difícil. Nós só tínhamos direito a uma ultrassom. E quando a ultrassom foi feita, com sete meses, ela estava atravessada. Mas pelos médicos, né, ela ia para a posição e iria nascer. E foi um susto grande, foi um susto muito grande, né. Mas Deus é aquele Deus que revela, né, Ele mostra, Ele cuida. E eu sou grata a Deus porque Ele cuidou de La lá desde o primeiro dia, né. E até hoje Ele tem cuidado, Ele vai continuar cuidando. Glória a Deus. Deus havia falado algo para a senhora a respeito da Laísa, de como seria o parto. Já tinha lhe revelado algo? Deus, Ele usou uma irmã em profecia, só que eu nova convertida não entendia muito bem, né. O Senhor falou que me amava, por eu amar meu fruto sem saber como Ele era. E eu fiquei indagando, né, deve ser a estética, a genética, né, na minha mente. E quando Laísa nasceu, veio a surpresa, né, e Ele disse que ia entrar e sair comigo ali naquele lugar. Mulher, eu vou entrar e sair contigo. Eu me aliviei, né, vou sair bem, né, porque a gente quando tem o primeiro bebê, nós temos todo aquele mistério, né. É verdade. Da maternidade, e ali Ele esteve comigo. Eu passei pela Vale da Sonora da Morte naquele lugar, porque era plano dEle que eu passasse, né, por aquilo. E sair bem, sair vitoriosa, não é? Porque foi muito difícil. Foi um parto muito complicado, foi parto de horas. E eles fizeram um parto normal forçado. Meu Deus. Foi um parto normal forçado. Eu fui lá na terça-feira, comecei as contasções na segunda, fui na terça e vim até lá na quarta-feira. E forçado, né, um parto forçado. Eles forçaram um parto normal. Aí foi quando aconteceu tudo isso. E a senhora já tinha ouvido falar dessa doença? É um nome até difícil, né, da gente dizer. Mielo meningoceli. Mielo meningoceli. Dizer, Mielo meningoceli. Já tinha ouvido falar antes? Ou só teve conhecimento depois? Só teve conhecimento na hora que ela nasceu. Porque quando tiraram ela, ela gritava muito. Né, é o líquido amniótico, né, é um nome assim, rompeu. Ele rompeu e eu perguntei pra ela, o que é que o meu bebê tem? Eu tive hemorragia depois que ela nasceu. Ela disse assim, ela nasceu com mielo meningoceli. Pra mim, aquilo era uma palavra, não é? Pra nós, assim, que não entendemos de medicina, eu fiquei... Dali eu passei mal, desmaiei. Né, e só vim vê-la porque Deus foi tão bom comigo em cada detalhe. Ela já nasceu com quase 5 quilos. Muito cabelo. E quando levaram ela, levaram de urgência pra outro hospital, Deus não queria assim. Né, eu tinha que ver o meu bebê da forma que ele nasceu. Sim. Porque quando foi à noite, trouxeram ela de volta, que não tinha vaga no hospital, que levaram pra fazer. Aí eu vi Laísa. Eu vi Laísa pela incubadora, né? A senhora não teve um primeiro contato com ela logo que ela nasceu, né? Por conta da doença. Isso. Ela foi separada da senhora e a senhora só veio ter contato com ela bem depois. Bem depois. E distante. Distante. Era aquele bebê bonito, né? Bem gordo. Bem assim, rosadinho. Né? Mas eu não pude pegar, não pude chegar junto. Né? E ali a pediatra veio. Pra conversar comigo e disse que ela não voltava. Ela disse, você tem fé, use sua fé. Meu Deus. Né? Porque é muito difícil a situação do seu bebê. Né? Meu esposo tá ao meu lado, minha irmã. Então, né? E eu disse pra eles, ela vai voltar. Ela volta. Lembrou das palavras que Deus tinha lhe dado, né? Eu disse, ela volta. Porque Deus me prometeu. Ele não disse que ia levar. Ela volta. Né? Aí foi quando eu vim ver ela depois de 17 dias. 17 dias sem ver a criança. Só com 2 quilos. Né? Porque ela disse ali na maternidade que era 3 sequelas. Era idrocefalia, a paralisia e a meningite. Ela só não teve a meningite. Né? E quando eu fui ver ela, ela já tava com a idrocefalia. Né? E pra mim foi um impacto muito, muito grande. Eu raspado toda a cabeça dela. E a princípio o médico falou que não podia operar. Não foi isso? Não. O médico disse que tinha que operar a cabeça dela. Tinha que ser. Depois, quando ele veio falar comigo, que eu cheguei e vi ela. Ele veio falar comigo. Ele disse assim, aí vai operar. Eu falei pra ele operar. Ela não já operou? Ele disse assim, não mãe. Operar a cabeça. Aí ali, se eu não tivesse a fé que eu tenho no meu Senhor, eu tinha desabado. Mas Deus, ele é tão grande, sabe? Na sua... Eu não tenho nem palavras. Naquele momento, ele mostrou novamente que era comigo. Glória a Deus. Porque ele disse pra mim, você sabe o que é não operar a cabeça do seu bebê? Você sabe o que é uma bexiga, mãe? Ela é feito um balão e quando exploda, ela faz bum. Vai ser a cabeça da sua bebê. Eu disse pra ele, vai não, doutor. Não vai não. Não vai não, porque o meu Deus não me prometeu isso. Ele disse pra mim, você é protestante. Eu disse a ele, o Senhor acha que amar a Deus é protestante, eu sou. Então, assina o termo, leve sua filha pra casa. Eu disse, agora a gente vai fazer assim, eu e o Senhor. Eu levo minha filha pra casa. Se ela morrer, eu vou servir o seu Deus. E se ela viver, o Senhor serve o meu. Porque o Deus que eu sirvo, tudo ele pode. Glória a Deus, que fé. Tudo ele pode. Glória a Jesus. Eu já vi tudo, esse negócio de protestante. Eu disse, vamos fazer assim. Assinei o termo. Como ela estava tomando medicação na veia, fui buscar ela no outro dia. E por aquele médico, ele me condenou a não ter mais filhos. Ele disse, você não pode mais ter filho, menina. Você não pode. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. Grávida da outra menina. E lá isso é com um ano. Porque eu engravidei propositalmente, porque eu tinha certeza que minha filha ia viver. Glória a Deus. Eu tinha certeza que eu respiro que o Deus que eu vivo, ele é fiel. Eu entrei no consultório dele. Ela disse que ele ia morrer com três meses. Ele não falou. Eu entrei no consultório. Grávida da outra e com ela. Quando eu entrei, ele disse para a enfermeira que o prontuário estava errado. Eu disse, não está errado. Eu disse tudo que tinha no prontuário. Posso examinar? Eu disse, pode. Levei uma amiga, porque eu não pude entrar no raio-x com ela, por causa da gravidez. Posso examinar? Pode. Fez todos os exames e eu olhando para ele. E ela olhava para mim, olhava para minha barriga, olhava para ela. Levou ela para fazer raio-x. Desceu com mais dois médicos, ali o Nimip. Quando ele terminou todos os exames, ela já falava, né? Na medida do possível com o Aninho. Já fazia coisas que todo bebê normal faz. E ele disse assim para mim, olha, eu não sei o que você fez. Nem me interessa saber. Leve sua filha para casa, que ela não tem nada. Glória a Deus. Aí eu disse para aquele homem, vai deixar ser o Deus e se vir o meu. E ele se calou. E nós até aqui. Deus é maravilhoso. E nós ouvimos um especialista para falar um pouquinho sobre a mielomeningocele. Talvez você de casa nunca tenha ouvido falar sobre essa doença. A gente vai saber um pouco sobre ela agora. Confira. A mielomeningocele é uma malformação do tubo nervoso central que ocorre entre o 18º e o 21º dia de gestação. Isso pode levar a uma exposição de raízes nervosas, nervos, meninges, em qualquer área da coluna dos bebês, dos recém-nascidos. Especialmente na região lombosacra, na região dorsal ou lombosacra, onde é mais comum. Isso acontece geralmente de 1 a 10 crianças entre mil nascidos vivos. É uma malformação relativamente comum no nosso meio e é causado por uma sequência de situações. A grande maior parte das vezes são defeitos genéticos associados a fatores ambientais. Especialmente no nosso meio, a falta de ácido fólico, folato, que é uma vitamina do complexo B, que muitas vezes falta na dieta das gestantes. Isso é especialmente importante porque as mulheres que desejam engravidar já devem ter o seu reservatório próprio de ácido fólico de folato. Muitas vezes a mulher se descobre grávida no final do primeiro mês, no começo do segundo mês de gestação, onde o defeito já foi causado. Então, não adianta essa reposição de folato nesse momento. Isso deve ser feito antes. Esse defeito da mielomeningocele, a gente classifica dentro dos defeitos de neurulação primária. São defeitos que acontecem ali praticamente no primeiro mês de gestação. Existem defeitos mais tardios de neurulação secundária que podem ser, sim, evitados usando esses suplementos. Então, não que a mulher não deva tomar. Sim, deve tomar. Existe dentro do grande grupo dos disrafismos espinhais, que podem ser ocultos ou evidentes, vários tipos de malformações. As meningocele, as mielocistocele, as cistocele, as lipomeningo-mieloceles, as lipocele, vários nomes, várias combinações de defeitos de fechamento do tubo neural. Isso pode ocorrer mais tardiamente também. Então, o uso do ácido fólico ajuda a prevenir também essas situações. Muito bem. Queremos agradecer, então, ao especialista por esse esclarecimento. Obrigada pela participação, doutor. E a gente segue aqui contando sobre este milagre, que é a vida da Laísa. Eu quero falar com você, viu, Laísa? Eu quero saber como é que você se sente ouvindo a tua mãe trazendo esse relato que você é um milagre. Você já nasceu experimentando a mão de Deus sobre a tua vida. Como é que você se sente, Laísa? Eu me sinto privilegiada em ter sido escolhida por Deus, porque em meio a tantas lutas, em meio a tantos limites, que eu acho que é assim que eu posso falar, mas eu estou aqui. Eu sirvo a um Deus que tudo pode e faz. Eu tenho os meus limites, mas eu estou aqui. Glória a Deus. Eu falo, eu enxergo e eu escuto. Eu tenho ainda muitos amigos. E é só Deus mesmo que faz isso. Deus é fiel e poderoso, né? Eu vi que logo no comecinho do nosso programa, você já estava se emocionando, né? Ouvindo aí um resumo da sua história. Passa um filme na cabeça. A gente lembra da fidelidade de Deus, não é, Laísa? Passa. Passa sim. Porque foi como eu falei, né? Eu me sinto privilegiada em Deus, porque eu fico pensando às vezes. Meu Deus, é tanta gente no mundo melhor que eu. E o senhor escolheu logo a mim, com tantos limites, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Glória a Deus, que bênção. Irmã Luciana, como é que foi ver o desenvolvimento da Laísa, que contrariou tudo o que a medicina falou, né? A senhora recebeu um diagnóstico, mas Deus é especialista em mudar os diagnósticos. E a senhora foi acompanhando o desenvolvimento da sua filha. Acho que cada desenvolvimento que a gente, quando tem filho, quando o filho desenvolve, a gente fica feliz, contente. E a senhora ainda mais. Eu acho que cada vez que ela se desenvolvia, a senhora dava glória a Deus e via que Deus é fiel. Isso. Por cada etapa, né? Cada conquista, cada palavra, cada gesto. Eu dizia, só o Senhor é Deus. É. Né? E quando os irmãos dela vieram, né? Que eu digo, ali Jesus, ele selou. Né? Porque os irmãos dela são amigos dela. Desceram junto com ela, né? Aí foi mais fácil pelo desenvolvimento dela. Sim. Aí quando ela indagava, mãe, é porque eu não posso. E eles podem, né? Porque eles fazem, eu não posso. Eu ia orar. Ele dizia, Jesus, eu não tenho palavras. Né? Eu ia orar. A primeira vez que ela me perguntou, mãe, é porque meus irmãos andam e eu não ando. Eu me calei. Aí fui pro altar de Deus. Né? Foi pro meu cantinho. Jesus me mostra o que dizer. Porque eu ficava aflita por ter respostas. Pra ter respostas pra dar pra ela. E ali Jesus me mostrou esse sonho. Quando ela me perguntou, eu botei um espelho bem grande na frente dela. E botei o sapato, todo mundo dela sempre foi o menor. Quando ela, eu disse, olha, qual o sapato mais bonito? Ela é o meu, mãe. Eu disse, por que é o seu? Porque o meu é pequenininho. Aí peguei o espelho, peguei na frente dela. Mostrei cada coisa linda que ela tem. Olha, minha filha, você é linda. Você é assim. Chamei a irmã dela. Olha, você é assim. Você é assim. Você é assim. E aí Deus foi me ensinando. Né? Porque eu digo, Deus, eu sou apenas uma ceva. Me ensina. Tu és o meu mestre. Glória a Deus. Me ensina como fazer com ela. Porque já é difícil a gente lidar com os nossos filhos hoje em dia. Né? E ainda mais quando vem um filho especial. Especial, né? Mas Jesus, ele foi me ensinando. Né? Ele dizia, Jesus me adapta à vida dela. Me mostra como fazer. Porque eu não sei. Mas foi tu que me chamaste. Foi tu que me deste. Né? E todo dia eu digo, eu sempre digo, se ele me deu ela, é pela misericórdia dele. Amém. Porque eu não me sinto capaz de ser mãe dela. Todo dia eu aprendo. Todo dia eu aprendo um pouquinho. Né? Porque Laís é uma fortaleza. Tem um jeitinho frágil, mas ela é uma fortaleza. Né? E ela é muito querida, viu? A gente tem aqui um depoimento especial pra Laísa. De uma pessoa que lhe quer muito bem, Laísa. Vamos conferir. Vamos conferir, irmã Luciana. Acompanhe com a gente. Você de casa também confere conosco esse depoimento. Quem será? Vamos ver. Paz do Senhor. Pra mim é um grande privilégio estar hoje falando sobre a jovem Laísa. Dizer que Laísa tem sido um exemplo de garra, determinação, superação. Que Deus continue abençoando a tua vida, Laísa. Que Ele realize teus sonhos, teus projetos. Que você continue sendo essa menina doce, amável e esforçada na obra do Senhor. Como dirigentes do vocal, eu e meu esposo, nós queremos dizer que você tem sido muito esforçada, muito dedicada quando não pode comparecer, tá sempre dando uma justificativa. E tenho certeza que Deus tem recompensado os teus passos. Que Ele continue abençoando você, te faça prosperar em tudo e realize os teus sonhos. Quero dizer que te amo muito, que tu és minha menina e Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Um grande abraço, Laísa, pra você. Olha que lindo o depoimento da sua dirigente, Laísa. Do vocal. Laísa canta no vocal, viu gente? Recebeu essa homenagem tão linda. Fala um pouquinho da sua dirigente. Agradece a ela por essa homenagem. Essa dirigente que Jesus me deu, ela é uma querida. Ela só me enche de carinho toda vez que ela me vê com o esposo dela. E é uma pessoa muito especial. Tem sido uma ajudadora que sempre me compreende, né? Quando eu, assim, não posso ir muito para os ensaios. E tem sido uma ajudadora amiga e amiga. Que bênção. Laísa, a gente vive em um mundo em que as pessoas, elas estão sempre, assim, insatisfeitas com o que tem. Até com o que Deus dá, às vezes as pessoas reclamam e não ficam satisfeitas. Com você, você cresceu triste, ficou chateada, reclamando da doença? Como é que foi? Ou você cresceu adorando, glorificando ao nosso Deus por tudo que Ele fez na tua vida? Por todos esses milagres que Ele fez na tua vida? Como é que foi com você? Eu, apesar da minha deficiência, de ter crescido assim, mas eu nunca senti vontade de reclamar, de reclamar mesmo. Porque eu acho que é tudo a vontade de Deus. E, assim, eu não tenho razão para reclamar, porque eu tenho gente que me ama, que me paparica, né, mãe? O dia inteiro, os meus irmãos, meu Deus, sem nem o que falar deles, porque são os meus amores. Então, assim, eu não tenho razão para reclamar e isso aqui para Deus não é nada. É verdade, Laísa. Eu, hoje, eu canto, eu falo, tudo que, assim, é para, talvez, para alguém do mundo seja impossível, mas para o Deus que a gente serve, não é. É verdade. Não é. E você é um exemplo, uma inspiração, né, de força. Eu queria saber de onde é que vem essa Tua força, essa Tua inspiração, né? De uma única pessoa, Deus. É Deus que me faz viver. É Deus que me faz respirar a cada dia. É Deus que me dá o fôlego de vida. Só Ele. Não tem outra explicação. Só Ele. Só Ele. E tudo é para Ele. Só Ele. Glória a Deus. Somente Ele. Glória a Deus. Você tem noção do chamado que Deus te deu? Porque, como eu falei, você é um milagre ambulante, né? É um exemplo, uma inspiração para a gente. Você tem noção desse milagre que Deus fez na Tua vida? Do alcance que a Tua vida tem, né? De fazer com que vidas vejam aí o poder de Deus. Como é que você se deixa ser usada para a glória desse Deus? Cada vez que alguém chega em mim para falar que Deus fez algo através do meu testemunho ou do que viu ou do que me conheceu, eu me sinto muito pequena. Muito pequena mesmo, porque eu fico pensando assim. Meu Deus, como é que uma pessoa vê isso e uma pessoa que nem sabe assim falar muito, se expressar muito. Mas tem gente que fala que só de olhar para mim, já vê Deus. E eu só tenho razão de agradecer a Ele por causa disso. E é Deus. Glória a Deus. E o que você pensa sobre o teu futuro, né? Diante de tudo que você já viveu, você tem fé que Deus está no controle e cuidando também do teu futuro. Laísa, quais são os teus planos? O que você pensa sobre o futuro? Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho planos, mas para cada plano que eu tenho em mim, eu primeiramente, eu entrego a Deus. Porque sem Ele e se não for para Ele, nada a gente pode fazer. Então, assim, sonhos e planos eu tenho, mas eu gosto de entregar para Deus, porque só Ele que pode fazer a mais por mim, né? Glória a Deus. E Ele vai realizar grandes coisas na tua vida, Laísa. Assim nós cremos. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com lição de vida, com mais de Deus para a tua vida, com esse belo testemunho. Fica conosco. Luciana e Laísa não imaginam o que está por vir, ainda hoje. Eu sou grata a Deus, pois eu falo, eu enxergo e eu escuto. Eu ainda pude concluir os meus estudos. E eu tenho sonhos que só Deus, Ele pode realizar. É daqui a pouco, no Lição de Vida. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida. E hoje temos a honra de receber a jovem Laísa Isabelle, que nasceu com uma doença rara, chamada mielomeningocele. E a mãe dela também está aqui conosco, a Luciana Maria, que veio contar o testemunho dela também. A gente conversa agora com a irmã Luciana, para saber, irmã Luciana, como foi que a senhora passou a conciliar a sua vida, né? Com a igreja, com a limitação física da Laísa. As dificuldades impediam a senhora de servir a Deus, porque a gente sabe que ela precisava de uma atenção maior, ainda precisa. Mas como é que foi? Dá para conciliar? Como é que a senhora faz? Dá para conciliar, sim. Deus faz tudo direitinho, né? Eu costumo dizer na igreja que Deus é um Deus organizado. Ele é bem organizado. Dá sim, desde o princípio, né? Minha esposa ia para trabalhar, eu ia com os três para o ciclo de oração. E Deus me deu uma estratégia. Eu tinha um carrinho, ela ia dentro do carrinho, do meio. Ia pendurada no carrinho, pequenininha no braço. Mas eu não deixava de ir para a casa do Senhor. Porque ali é onde eu achava força. Eu ia buscar força. E sabedoria. Sabedoria para Ele me ensinar como lidar. Nunca foi empecilha. Ela nunca foi empecilha para mim. Porque todo canto que eu estou, se ela não tiver, eu não vou. O culto que for, se ela não tiver, eu não estou. A não ser assim que seja um jejum, alguma coisa assim que eu não possa levá-la. Uma consagração. Mas sem ela, é como eu disse, né? Deus me deu mais dois. Porque onde eu estou, eles estão comigo. Eles estão levando ela comigo. Até hoje, nunca foi empecilha para mim. Ela lá só somou bênçãos na minha vida. Eu vim dizendo no caminho que, às vezes, eu acordo e reclamo. É do ser humano reclamar. Mas quando eu olho para ela, eu digo, Jesus me perdoe. Eu estou reclamando de quê? É, Laís ensina mesmo caladinha. Só olhando para ela, a gente já aprende. E Deus faz tudo certinho. Ele tem me dado força, ânimo, graça, né? E a miséria correta dele, ele tem ensinado e vai continuar ensinando. Ele vai continuar me ensinando. Até hoje, tem sido empecilho para mim? Que exemplo, né? Porque, às vezes, as pessoas, por pequenas coisas, deixam de estar na presença de Deus. Qualquer desculpinha para não ir para a igreja. E que exemplo vocês são, né? Laísa cresceu na igreja, normalmente. A senhora também levando ela, participando dos cultos. É um exemplo para muitos pais que nos acompanham, né? Com certeza. É importante buscar a presença do Senhor. Muito. Precisamos. É fundamental. É fundamental. Nos últimos dias é que precisamos mesmo, né? Se não for a presença do Senhor na nossa vida, não somos nada, nem somos ninguém. Temos que buscar sempre a Ele. Ele está bem perto de vir, de voltar. Se não buscarmos. Como é que a gente vai bater na porta? Como é que Ele vai abrir a porta para a gente, se a gente não pedir? Né? E a misericórdia é dEle, que tem me feito pedir sempre, né? Buscar sempre. Não é? Mesma vez eu olho para ela, eu digo, Deus, eu estou tão cansada hoje. Mas eu me animo, quando eu olho para ela, eu vou. Eu vou. Porque a Bíblia diz, ensina os teus filhos, né? No caminho que devem entrar. Para que quando eles cresçam, não se esqueçam. Glória a Deus. Não é? E eu tenho certeza de que os meus filhos não vão esquecer. Porque foram de escola dominical toda, ali. Sempre ali. Sempre na igreja, né? Lá, lá não foi um peça. Lá, lá foi como uma palavra. Se tivesse me vivificando todo dia. A buscar mais. A querer mais. É isso, um renovo. A querer mais, mais, mais de Deus. É o que eu digo sempre. Olha, é a misericórdia de Deus na minha vida. Eu não mereço ser mãe dela. Não é? Mas é a misericórdia dEle. Porque o que é que a Bíblia diz? Deus prova aquele que Ele ama. Não é assim? É. Então eu sou muito amada. Porque todo dia Ele me prova. Todo dia Ele me prova. E todo dia eu agradeço a Ele. Por ter me dado ela. Mas é uma prova de amor. Não é? É uma prova de amor que eu tenho em casa todos os dias. E eu só tenho que engrandecer o nome dEle e dizer que Ele é fiel. Por ter me dado ela. Glória a Deus. Mesmo sem ser merecedora. Amém. Laís, a gente sabe que muitos jovens hoje dedicam pouco tempo para as coisas de Deus. Estão mais preocupados com coisas seculares, né? Outros até acabam desprezando a obra do Senhor Jesus. Você se dedica. Como é que você se dedica? A minha maioria do tempo eu procuro sempre para Deus. Só Deus. Porque foi como eu falei, né? Ele é o ar que eu respiro. Ele que me dá vida. Então, para que que eu vou me dedicar a outra coisa se Ele me deu vida? Eu sou só Ele. Glória a Deus. Eu dedico tudo, tudo, né mãe? A minha vida toda só para Ele. Não tenho outra... Eu posto versículo no Instagram, no Facebook. Eu prego assim, como eu posso, né? Não posso sair a campo, mas prego nas redes sociais, como eu posso. E pela misericórdia, isso tem, né? Alcançar dúvidas. Glória a Deus. E eu só... Glória a Deus. Por isso, porque tudo é para Ele. E é isso. E você canta, né? A gente já viu o depoimento da sua maestrina, né? Da sua dirigente. E você canta também no coral do Congresso de Jovens. Quem acompanha, quem vai ao Templo Central. Livi lá na frente cantando. Eu já Livi cantando. Como é que tem sido essa experiência? Para a gente, Livi cantando ali é uma bênção, viu? A gente já vê o quanto você gosta de louvar a Jesus. Me fala dessa experiência. Há quantas edições de Congresso você participa? Esse é teu... Vai formar esse ano? Esse é... Quantos anos você já está lá? Acho que eu... É... 2014. Desde 2014. Eu entrei lá. Isso. Para você ter uma ideia, eu instalei. Foi até um sonho que Deus realizou. Glória. Porque um ano antes, eu fui para um congresso, convidada por uma amiga. Aí, como eu estava perto da minha mãe, ela falou assim para mim. Ela tocou assim em mim e falou assim, olha, se Deus me der condições, o ano que vem você vai estar ali. E quando foi no outro ano, foi dito e feito, eu estava ali. Oh, Glória. No primeiro ano, eu chorei tanto que eu me senti como uma criança. Foi muito bom, muito bom mesmo. Quando Deus realiza sonho, né? É. Você ficar como uma criança diante dele. E foi assim como eu fiquei ali naquele dia. E até hoje eu estou. Eu estou lá. Já está ensaiando para formar esse... Lá, Misericordaire. Oh, Glória. Que bênção. Você falou de uma amiga, né? Que lhe convidou. E a gente tem um depoimento dessa jovem tão amada. Vamos ver. A paz do Senhor, a todo povo de Deus que está assistindo a lição de vida. Eu me chamo Maynã Kária. E eu conheci Laysa no Grande Coral das Jovens do Tempo Central. A gente se conhece há cinco anos. A gente faz parte do mesmo naipo, o naipo dos Sopranos. E desde o começo que a gente se conheceu, sempre foi um carinho muito natural. Um carinho muito sincero em relação a ela. E de verdade é muito importante quando a gente tem pessoas ao nosso lado. Que são fundamentais para o nosso crescimento. Para o nosso fortalecimento. E a vida de Laysa, ela é isso. A tua vida, minha amiga, ela é isso. Ela inspira, ela ajuda, sabe? Ela nos leva a estar em oração. Ela nos leva a estar em um profundo clamor. E como é importante ter pessoas assim que nos impulsionem. Como você nos impulsiona. Amo você. Amo sua família. E de verdade eu te desejo que o que Deus já está fazendo, Ele continue a fazer muito mais. Porque foi para isto que foste chamada. E que bom, que bom poder vivenciar essas experiências na tua vida. Amém? Deus te abençoe, te amo e conta comigo. Ó Glória, Mainan, trazendo esse depoimento tão lindo pra você, Laysa. Fala um pouquinho aí dessa amizade. Amizade fruto do grande coral, né? É, foi lá onde eu conheci ela. E ela vai apertar o meu pescoço quando ela ver isso. Mas é a minha amiga assim, como é que eu posso falar? Minha doidinha, né mãe? Ela é bem animada, né? Ela tem muito, é. Muito animada. Ela tem sido de bênção pra minha vida. Ela também me ajuda muito. Sempre quando eu tenho que faltar lá, ela me ajuda. E ela tem sido de grande bênção pra minha vida. Glória a Deus. É exemplar a mesma atitude de Laysa, né? Trabalhando na obra de Deus. Você vê, não tem limitações não, viu? Participa do grande coral. Louva a Deus, né? Participa na congregação adorando ao Senhor. O que você diria, Laysa, às pessoas que estão desanimadas, né? A gente sabe que tem pessoas que estão em casa desanimadas. Estão sem forças pra fazer a obra do Senhor. Eu queria que você deixasse um recado especial pra essas pessoas. Não desistir da vida. Porque o autor da vida é Deus. É só por Deus mesmo que a gente tá aqui. É ele quem tem todas as saídas pra nossas vidas. É ele quem muda a história. Então, o segredo é esse. Nunca desistir. Porque a gente só pode seguir olhando pra ele. É verdade. E só por ele. Glória a Deus. Irmã Luciana, o testemunho da sua filha, da sua filha tão querida, alcançou muita gente. Que tem alcançado muita gente e vai alcançar muita gente ainda. Mas a senhora imaginava que isso iria acontecer. Inclusive, ela participou da cantata do ano de 2022. A gente tava até em off conversando aqui antes, né? Falando sobre essa emocionante participação de Laysa na cantata. Foi uma bênção. Mas a senhora imaginava que ia ter essa repercussão. Que Deus ia levar essa história de Laysa pra outros lugares. Deus faz sempre além, né? Deus faz além do que a gente pede. Porque cada vez que eu saia pra evangelizar, alguma coisa assim. Ela dizia, mãe, eu queria tanto ir com você. Eu dizia, mãe, eu não posso. Porque eu vou entrar em viela, né? Lugares altos, lugares baixos. E de manhã não pode levar você. Você faz assim. Você fica em casa orando e de manhã vai. Eu saia com o coração. Deus, eu queria tanto levar minha filha. E quando foi uma vez, o Senhor usou uma irmã pra mim. E disse assim, vou eu levar o testemunho da tua. Glória a Deus. Para lugares que tu nem imaginas. Só que o tempo passa e... Ser humano, né? Somos seres humanos falhos. A gente esquece. A gente esquece as promessas do Senhor. Aí Lala, sempre naquele coral, ela dizia assim. Teve um ano que eu disse Lala. Lala, esse ano Jesus vai fazer algo diferente na tua vida. Foi no ano 2011. Ela foi entrevistada pela Rede Brasil a primeira vez. 2011. Bem rápido. Aqueles flashes que tem no tempo central. Antes do congresso, antes ou depois, né? Né? Quando terminou, e é de ser de surpresa, né? É, não de repente. Não de repente. Quando terminou, eu disse Lala, Jesus vai fazer algo mais. Eu não sei o que, mas Ele vai fazer. Glória a Deus. Quando é um dia, eu chego em casa, eu tinha saído, o telefone tocou, ela atendendo, e eu sem entender, ela me dê o que eu falo. Minha filha, ela emocionada, me dê o que eu falo. Era o maestro. O nome dele? Genil. Genil. E falando comigo, só que eu já tinha, eu admirava muito aquele irmão, né? Porque eu já tinha cantado no centenário. Sim. Não é? E eu disse, irmão, eu conheço o senhor, já vi sua esposa, né? Aí, ele amém, mas é de bênção, a gente tá querendo assim, assim, com a sua filha, assim, a senhora permite. E eu esqueci da promessa de Deus, né? A senhora permite, claro que eu permito, como é que a gente vai fazer? E ele explicou, tudinho. Quando Lala foi pro primeiro ensaio, ela só foi pra dois ensaios, que hoje ela tem limitações de não poder sair muito. Quando ela foi pro primeiro ensaio, eu disse, meu Deus, como é que eu vou? Como é que vai ser? Né? Quando ele disse, olha, ele vai apagar as luzes, vai ligar a luz do celular, e eu disse, pronto. Né? Ficou mais difícil, né? Aos olhos da mãe. Sim. A mãe se preocupa com todos os detalhes, né? Não é assim. E eu sempre esquecendo da promessa de Deus. No dia do penúltimo ensaio, foi quando o coral soube que ela ia participar. Tava em off ainda. Quando apagou as luzes, que começou o ensaio, Jesus me fez lembrar. Mulher, eu não te disse. Eu não te falei. Né? Glória a Deus. No dia de ir lá pro Tempo Central, parecia que tava sendo recebida uma princesa. Porque ela é a minha princesa, né? Quando ela chegou, foi muita atenção. Sempre foram muito atenciados com ela. Mas naquele dia, a atenção foi dobrada, tudo diferente. E Deus me mostrando o trabalho dele. Ali naquele lugar, minha família foi, meus netinhos, né? Meus filhos, genro, nora. Teve um banco, tudo... Especial pra ela. Diferente, né? Quando eu vi as pessoas entrarem, minha oração era, Deus, não deixa entrar mais ninguém, não. Porque eu tava mais nervosa que ela. Né? Quando apagou as luzes, que lá já foi, aí o Senhor disse pra mim, eu não te disse, mulher. Eu não te disse. Glória a Deus. É, chegamos em casa aquela noite e eu não dormi. É, eu não consegui dormir. É, porque são pequenas coisas. Mas que pra nós que passamos por certas dificuldades, né? É uma coisa grandiosa. É uma coisa maravilhosa. Né? O telefone tocou de manhã, irmã Luciana. Olhe, diga a sua menina. Que ela já está no continente e fora do continente. Antes da senhora contar esse testemunho, que é resposta de Deus, né? Promessa de Deus e cumprimento de promessa de Deus. A gente vai ver esse momento especial. Pra quem tá em casa que não pôde conferir na cantata, a gente vai relembrar esse momento. Vamos lá, Isa? Vamos? Vamos juntos acompanhar. Meu nome é Laís Isabelle, tenho 31 anos. No dia em que nasci, fui diagnosticada com mielo e eu tive que fazer cirurgia de coluna. Dias depois, fiquei com hidrocefalia e os médicos queriam operar a minha cabeça. Mas os meus pais, eles não aceitaram. E naquele hospital, os médicos me deram apenas seis meses de vida. Cega, surda e muda. Meus pais entraram no jejum e oração. E creram num Deus que tudo pode e faz. Hoje, hoje, eu sou grata a Deus, pois eu falo, eu enxergo e eu escuto. E eu ainda pude concluir os meus estudos. E eu tenho sonhos que só Deus, Ele pode realizar. E eu também vim adorar a Deus. E não importam as minhas dificuldades. E não importam as minhas limitações. A minha alma é livre para adorar ao Rei. E um dia... E um dia eu estarei para sempre com Ele, sem limitações. Eu vim adorar ao Rei. Glória a Deus. Que Deus fiel. Que Deus maravilhoso, não é? Não tem como a gente não ouvir o testemunho de Laís e não se emocionar, não glorificar a Jesus. E o testemunho dela foi longe, irmã Luciana. Foi para o outro lado do mundo. Conte para a gente. Muita gente ligou para mim, pessoas procuraram o meu número para saber. E ali eu glorifiquei muito ao Senhor. Porque Deus, Tu realizou o desejo do coração dela. Em pregar. Só que ela pregou para a multidão de uma vez só. Eu vou de grão em grão, de pessoa em pessoa. E ela foi para o mundo. Ela pregou para o mundo ver. Ela foi depois chamada na festividade de uma campanha para fazer a mesma coisa. E Deus, Ele tem feito através da vida dela. Da forma que Ele prometeu, Ele tem feito. E eu só tenho que glorificar Ele. Porque eu sempre digo, Ele é tão frágil e Ele é tão forte ao mesmo tempo. Você vê assim, ela é tão frágil. Mas muitas vezes é ela que me põe de pé. Depois de Deus, ela me põe de pé. Nos meus lutos. Quando eu perdi minha mãe há pouco. Eu num quarto, ela no outro. Ela dizia, mãe, eu venha cá. Eu estou aqui. Se levante. E eu não tinha força de me levantar. Ela dizia, mãe, eu preciso da senhora. Se levante. E pelo WhatsApp. Porque eu não tinha força de me levantar. Mas depois de Jesus, ela é a minha força. Glória a Deus. Que bênção. E hoje, com certeza, esse testemunho está indo para outros lugares. Outras pessoas estão sendo alcançadas. Estão podendo experimentar. Saber, conhecer. Que Deus é o Deus que faz milagres. E antes da gente encerrar o nosso programa. A gente quer mostrar algumas das dezenas de homenagens. Que recebemos sobre Laísa. Vamos conferir. A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Ayane. E eu me chamo Adassa. E estamos aqui hoje. Para falar um pouco da nossa amiga Lala. O quanto ela é importante para nós. O quanto ela é amada. E o que ela representa para a gente. Ela representa a força. Representa a fé. E muita determinação. Lala, você é uma bênção. A gente te ama muito. E nós louvamos a Deus por sua vida. Que tem sido uma grande referência para a gente. Através de você. A gente tem aprendido muito. E somos muito gratos a Deus. Por sua vida, por sua amizade, por sua parceria. Por todo o cuidado que tem com a gente. E por todo o amor. Que Deus continue te abençoando. E te conceda muita saúde. Saiba que pode contar sempre com a gente. Que a gente te ama muito. E vamos deixar para a sua meditação. Um salmo que a gente gosta bastante. Que é o salmo 20. E o verso 4 que diz. Que o Senhor conceda-te conforme o teu coração. E cumpra todo o teu designo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Te amamos. Pai do Senhor. Me deram uma missão muito importante hoje. Falar da minha irmã, minha amiga, Laísa. Ela teve muitos momentos especiais. Que marcaram tanto a minha vida como a dela. Como a gente estudava juntos. Ia para a igreja. Sempre quando eu podia levar ela. Eu levava. E a gente sempre teve uma dificuldade para sair com ela. Porque aqui a gente mora em Olinda. É muita ladeira. É muito esburacado. E a dificuldade é grande para sair com ela. Mas sempre íamos para a casa do Senhor. Para a gente louvar e agradecer a Deus. Por tudo o quanto Ele tem feito na nossa vida. Quando a gente estudava junto. Teve uma vez que a gente largou. A gente fazia a cadeira da mesma sala. E quando a gente largou. Estava faltando. Todo mundo tinha saído. E ela ficou lá esperando alguém vir buscar. E quando eu perguntei. Quem veio te buscar? Ela disse. É meu pai. Só que o pai dela demorou muito para ir buscar ela. Eu disse. Eu te levo. Ela ficou com medo. Porque ela não confiava muito em ninguém. Para poder levar ela na cadeira. Tinha que levar ela com muito cuidado. E eu disse. Eu levo. Levo você com muito cuidado. E trouxe ela para casa. E deixei ela na porta de casa. E quando eu deixei na porta de casa dela. O pai dela disse que já ia vir. Eu disse. Não, mas não se aprecie. Não se preocupe. Porque quando eu estiver lá. Eu venho trazer ela. É um prazer trazer. E assim a gente foi construindo uma amizade. Uma amizade sincera. Grande. E hoje a gente é um. Eu tenho ela como minha irmã. Minha amiga. A gente sempre conversa. Falo com ela. Ela é um pouquinho chatinha. Mas eu a amo muito. Ela do fundo do meu coração. Outra coisa marcante também. Foi quando a gente tinha a oportunidade. De estar dirigindo um culto jovem. Sempre convidava ela para louvar. E quando ela louvava. A graça de Deus descia. Naquele lugar. Deus se fazia presente. A gente como sentia o Espírito Santo. Trabalhando naquele lugar. Através do louvor dela. Quando ela louvava. Louva a Deus com o coração. Louva a Deus com a alma. E a gente pode sentir a presença do Espírito Santo. Eu sei que as dificuldades vêm. Mas eu sei que. Deus sempre tem dado força a ela. Ela é uma guerreira. Ela tem sido de um exemplo. O que fala de Lala? Essa pessoa tão amorosa. Tão carinhosa. Uma jovem de Deus. Eu sei que Deus tem um grande plano na vida de Lala. E eu nunca me esqueço. A ela ainda adolescente. Quando ela disse para mim. Que tinha um grande segredo. Entre ela e Deus. E eu sempre oro por você Lala. E creio que eu vou ver. Deus cumprir. Deus cumprir na sua vida. Aquilo que tanto você deseja e almeja. E eu deixo para a sua meditação em Lucas 2037. Porque para Deus nada é impossível. Se devimos a um Deus grande e poderoso. Que pode todas as coisas fazer. E eu sei que você está enquadrada. Para mim foi um grande privilégio ter conhecido esta jovem de Deus. Que é um milagre da parte de mim. Conheci na minha adolescência. E graças a Deus até hoje nós temos uma grande aproximação. Lala é uma jornada especial. É uma jovem de Deus. É um verdadeiro milagre. Eu te amo muito Lala. Você me ajudou muito ali. Quando eu cheguei na mantapeira. Para dirigir a nossa universidade. Era aquela jovem determinada. Que podia contar com você. Para um louvor. Para uma oração. Para deixar um versículo. Aquela pregadora. Eu te amo muito. Que Deus continue te abençoando. E eu desejo o melhor de Deus. Para a tua vida. Em nome de Jesus. Mesmo dentro de uma vida dificuldade. Mesmo dentro de muitas coisas. Que se levantam. E Lala sempre tornando essa firme. Sorrindo. E nunca deixa de levar ao Senhor. Eu me lembro de muitas vezes. Chegava muito triste. Desanimado. Na pregação. Fazendo os partidos. E sempre que eu via Lala ouvindo. E novamente. Eu me alegravo. A gente vê. Através da vida dela. Milagre. Que é ela em pessoa. Diante de toda dificuldade. Diante do que os pais escutaram. O nascimento dela. E ela está aí hoje. Milagre. Então assim. Milagre. Milagre. E é uma fonte de inspiração. Né? Porque. Muitas vezes nós não temos. É. Não somos limitados. Como claro que ela tem as limitações dela. E reclamamos tanto da vida. E ela não. Ela. Toda vez que a encontro. Né? É sempre com sorriso nos lábios. É sempre glorificando a Deus. É sempre agradecendo a Deus por tudo. Então assim. É um exemplo. Um exemplo de superação. Um exemplo que. De verdade. Merecia até ter um livro. Laísa é uma menina muito especial para nós. Da família. A gente ama muito a Laísa. Laísa tem sido um exemplo de vida para nós. Né? Porque. Quando a gente procura ver os milagres do Senhor dentro da Bíblia. A gente tem vivido esse milagre na nossa família. Que é Laísa. Né? Laísa é um exemplo para nós muito grande. Quando a gente vai visitar Laísa e sai visitado. Com as suas palavras. Uma menina inteligente. Dedicada. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui para falar de Laísa. Minha irmã. Meu nome é Josivão Júnior. Falar de Laísa é algo muito fácil. Uma pessoa feliz. Uma pessoa que tem a sua totalidade de vida em servir ao Senhor. E ela tem sido uma coluna forte na nossa família. Independente das situações. Mas... Ela sempre ora por nós. Isso não tenho dúvida. E às vezes quando chegamos lá para conversar. Ela sempre tem uma palavra de Deus. Então eu te amo lá. Um cheiro. Eu também gostaria de se adorar a todos com a paz do Senhor. Para mim é com bastante alegria que eu venho falar sobre a minha irmã. Laísa. La lá. Lesinha. Lesoca. Essa menina de fé. Essa menina batalhadora. Essa menina maravilhosa. La lá. Ela é leveza. Mas ela também é firmeza. Ela é fragilidade. Mas ela também é fortaleza. E somos muito gratos a Deus. Por poder dividir a vida com ela. Em cada novo dia. Em cada novo amanhecer. Temos a certeza e a convicção. Do milagre. Que Deus. Ele nos emprestou. Para vivermos e dividirmos a vida. E é maravilhosa a nossa vida com ela. Eu lembro. De uma das coisas mais impactantes. Que nós temos uma vida dividida. Mas uma das coisas mais impactantes. Que eu vivi com ela. Foi uma das vezes que ela foi internada. E eu estava no trabalho. E meu irmão me ligou. E eu tive que ir para lá com meu irmão. Assim que eu larguei. E eu lembro exatamente de chegar lá. E vê-la muito debilitada. E eu lembro que o meu coração. Ficou. Muito angustiado. Mas eu não transpareço. Para ela. Então eu fiz ela sorrir. A gente brincou. Sorriu da situação. Ela estava com acesso na veia. E estava bem fragilzinha. Mas a gente riu. Brincou. E logo fomos para casa. Ela recebeu alta. Mas eu me lembro da minha oração a Deus. De dizer a Deus. Senhor por favor. Agora não. Eu implorava. Para quem não a levasse. E fazê-la feliz. Minha irmã. Sem dúvida. É a missão da minha vida. E eu sou muito feliz. Por Deus ter dado essa missão a mim. Você sabe. Que eu amo você. Que eu estou por você. Para você. Você nunca estará sozinha. Nunca estará sozinha. Eu estou aqui para fazer eu ser feliz. Para fazer a sua vida mais leve. O mais leve possível. Eu te amo lá lá. E que possa realizar os seus sonhos. Como a gente sempre ensinou. Eu e tua mãe. Se você não realizar todos os seus sonhos aqui. Um dia você vai realizar no céu com o Cristo. E como eu sempre digo. Um dia estaremos passeando. De mão dada. Eu e você. Na cidade celestial. Na praça. Nós não vamos nos lembrar. Do sofrimento. De tudo que a gente passou aqui. Que linda homenagem. Quantas mensagens lindas. Eu queria que você falasse. Como é que está se sentindo. Depois desses depoimentos. Tão lindos lá lá. Me fizeram chorar. Eu me sinto feliz. E ver que eu sou querida por tantas pessoas. E eu agradeço a Deus. Por cada uma delas. Porque cada uma dessas pessoas. Elas têm um papel muito especial. Na minha vida. Na minha vida. Todas elas. Todas. Adassa. Layane. Foram duas. Duas amigas. Que Deus me deu. Na cantata. E até hoje. A gente tem essa amizade. Amizade. Amizade firmada em Deus. Tem. Enfim. Todos. Foram muitos. Eu não vou lembrar. Mas eu. Eu queria também citar. Os meus irmãos. Que. Só. Só de falar. Emoção total. Eles. Depois. Dos meus pais. São. O meu braço. E. A minha perna. Porque. Eles fazem. Tudo por mim. Tudo mesmo. E. Às vezes eu. Me sinto até. Sem palavras. Diante de. Tanto amor. Diante de. Tanto carinho. Eles ofertam. Para mim. E eu. Só tenho a dizer. Que eu. Os amo muito. Muito mesmo. Deus. Joaquim. Davi. O meu pai também. Eu também amo. Muito. Ele tem um papel. Muito. Especial. Na minha vida. Os meus. Sobrinhos. Que. Eu já sou tia. Já de. Olha. Dois. E eu. Eu me sinto. Muito grata. A Deus. Por tudo. O que. É. O. Cada um. Cada um mesmo. Que. Apareceu. Aí no vídeo. Glória a Deus. Mas olha só. Ainda não acabou. Viu? Nós temos mais uma surpresa. Para a nossa convidada de hoje. Vamos conferir. O que será. Nessa surpresa. Que nós preparamos. Para a nossa convidada de hoje. Convidada tão especial. A nossa caixa da lembrança. Das lembranças. Já está. Nas mãos da mamãe Luciana. Ela vai ajudar. A Laís a abrir. Para a gente conferir. Né. O que será. Que tem dentro dessa caixa. Podem abrir. Vamos ver. Vamos sentar. Acho que não. Você acha 15 anos. Que foi bem mais. Fotos. Recordações. É uma foto com a vovó. Não é, Laísa? É a minha avó que... Já dorme no... Já dorme no Senhor. Deixa eu estar. E... Era uma pessoa. Muito especial para mim. Eu era. Muito apegada a ela. O amor que eu tinha. Aliás eu tenho ainda. Que eu tenho a ela. É muito grande. A gente era. Muito apegada. E ela me faz tanta falta. Tanta falta. Que se eu pudesse ela ainda hoje. E estaria aqui comigo. Porque... Mas ela está melhor, né? Me faz muita falta mesmo. Mas ela está melhor. Mas ela está melhor, né? Que a gente... É. Jesus resolveu... Guardar. E... Quem é a gente, né? Para falar que não. É verdade. Ela estava sofrendo já. Aí Deus foi... Resolveu guardar, né? E a gente só tem que... A gente só tem que aceitar, né? A vontade dele. E um dia... E se expulsar. Reencontraremos, né? Nos encontraremos. Vocês se reencontrarão com ela. Mas as lembranças... Inesquecíveis ficam, né? Muito bem. Nós já estamos no finalzinho... Do nosso lição de vida de hoje. Queremos agradecer muito... A participação da Laísa. A participação da mamãe dela, a irmã Luciana. Eu quero deixar já o espaço... Para que vocês possam trazer as considerações, tá bom? Então primeiro a Laísa. Depois a irmã Luciana. Muito obrigada pela participação. Eu amei conhecer sua história. Lhe conhecer de perto. Já lhe conheci através da Rede Brasil, né? Cantando lá no Grande Coral. Mas conhecer sua história foi muito especial. Te abençoe. Eu que agradeço. Eu queria falar que para mim... Foi um prazer muito grande estar aqui. Foi mais um sonho que Deus realizou. Eu sonhava já há algum tempo. Mas... Eu entreguei a Deus. E Ele fez. E hoje eu estou aqui. Eu só tenho palavras de... Gratidão a Ele. Amém. Por tudo. Por tudo mesmo. Glória a Deus. Irmã Luciana, muito obrigada, viu? Pela participação aqui no Leção de Vida. Contando o testemunho do seu presente. Que é a Laísa. É meu presente. Eu também só tenho a agradecer a Deus, né? Por estar aqui, né? Pelo cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Por cada um que gravou o vídeo. Por cada um que nos recebeu aqui. Por quem nos trouxe. Enfim, por tudo. Eu só sou grata ao Senhor. Porque nós não merecemos. É a misericórdia dEle nas nossas vidas que faz isso. E o que eu vou levar pra mim hoje aqui é mais uma experiência. Amém. Não é? Pelo amor de Deus nas nossas vidas. Não é? Ter algo mais pra contar. Não é? Pra dizer. Eu participei com ela. Porque foi Deus quem quis assim. Porque tudo que passamos é porque Ele permite. É verdade. Não é? Tem um hino que diz que não caiu uma folha da árvore se Ele não deixar. Não é? Eu gosto muito desse hino. Porque fala profundamente o meu coração. E se estamos aqui, é porque é permissão dEle. Amém? Glória a Deus. A senhora pode nos despedir em oração? Pode orar conosco? Podemos. Seja de casa, ore junto conosco também. Justo e eterno Deus. Senhor, estamos aqui na Tua presença. Deus te agradecendo, Senhor, por essa tão rica oportunidade, Jesus. De estarmos aqui unidos, Senhor, para engrandecer o Teu nome. Para Te engrandecer, Senhor, através do testemunho da vida de Laísa. Deus contempla cada coração. Deus vai vendo, Senhor, cada um que ouviu esse testemunho. Vai ajudando, vai dando graça. Vai dando força, Senhor. Que o testemunho de Lala, Senhor, possa ajudar muitos. Eu Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço por cada oportunidade. Eu Te agradeço, Senhor, por cada um que ouviu, Senhor. Eu Te agradeço por cada um que está aqui nesse estúdio. Deus vai abençoando, Senhor. Vai abençoando a cada um. É no Teu nome que eu Te peço, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Lição de Vida de hoje vai ficando por aqui. Nós esperamos você no nosso próximo encontro, contando experiências de mais servos de Deus. E não se esqueça, a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. E não se esqueça, a palavra do Senhor é verdadeira.